Atenção, atenção, atenção! Hello, hello, hello! Oi, quem? Hã? Hello, Dudu, Dudu, alegria! I am crazy lady, today we gonna do a show in English, only in English. I'm over here in São Paulo. Capital Brazil used to be São Paulo. Brasil, aqui o clima, the clima over here today, that's very nice, that's very nice, nice and cool, yep. And we come over here to introduce you guys, o programa Dudu Alegria, a animação todos os dias, www.dudualegria.com Venham, através dessa, pedir vocês que façam doação ao programa Dudu Alegria, para criar produções melhores para vocês. Muito obrigado a todos vocês que tenham participado do programa Dudu Alegria Produções ao vivo. Right, Dudu Goval! Oi, Nica, maluca! You crazy lady! I come over here from Governador Valadares, aqui na cidadezinha Natal, do nosso patrãozinho. É, ele é mineirinho, come quieto, é, come pelas beiradas. Isso, muita atividade, meu, pô, aí, de repente, nós estamos misturando agora o português com o inglês e o portunhão. E nós estamos todos norteados aqui, na redação do programa Dudu Alegria. Certo, Goval? Certo? Frederico? Ai, ai, o gás doi, over here, na Califórnia. Nós estamos trazendo a vocês este programa Dudu Alegria, para animar vocês todos os dias. Lembra? www.dudualegria.com Vai me fazer uma visita lá no meu site. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, everyone, to participate on Dudu Alegria Show. www.dudualegria.com Right? Right, meu, right, right, Fred, right, Dudu Alegria de Governador Valadares. Não esquece, P.O. Box 45-032, Sunnyville, Massachusetts, 02145. Thank you, everyone, to watch my show, participate on my show. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ah, Merry Christmas, Christmas, Christmas. Don't forget, Cinderella. www.dudualegria.com Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.